Música Nós caminhamos durante vários domingos, olhando a vida de Davi, nós fizemos uma série sobre Davi e nós encerramos no último domingo, foram aí uns 24, 25 sermões, se não me falha a memória. Hoje nós vamos iniciar uma nova série e a série é a série baseada na carta aos Efésios. Efésios capítulo 1, versos 1 e 2 diz assim Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graças, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar novamente a Deus, pedindo que Deus fale aos nossos corações. Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, carta esta que o Teu Santo Espírito inspirou o apóstolo Paulo e que tem feito tanto bem a igreja ao longo da história, tem trazido avivamento verdadeiro, tem instruído o Teu povo, tem exortado o Teu povo, tem consolado o Teu povo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça de novo hoje, no nosso tempo, este trabalho através desta bela carta que o Senhor inspirou o Teu apóstolo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a graça de entender como que as nossas vidas podem ser transformadas por Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Efésios é uma das cartas mais ricas, doutrinariamente, do apóstolo Paulo, talvez depois de Romanos. Paulo escreveu treze cartas. A carta aos Efésios é uma carta que tem seis capítulos, mas é uma carta muito densa de conteúdo, ao mesmo tempo muito prática. Paulo vai mostrar assuntos que interligam aquilo que nós chamamos de teologia ou de doutrina com a vida prática de um grupo de crentes que vivia lá numa cidade, numa região da Ásia. Éfeso ficava nesta região da Ásia. Era uma cidade importante naqueles dias, naqueles anos. E Paulo foi quem, de certa forma, levou o Evangelho à cidade de Éfeso. Ele passa na cidade de Éfeso, fica no primeiro momento pouco tempo. E ele deixa naquela cidade Priscila e Áquila. E ele vai para Jerusalém. E Priscila e Áquila desenvolvem o trabalho. Depois chega naquela cidade um homem chamado Apolo. Isso tudo está registrado no livro de Atos. E Apolo também é instruído por Priscila, por Áquila. E ele começa a mostrar com mais exatidão sobre Cristo. E depois, então, Paulo volta de Jerusalém. E Paulo, na sua terceira viagem missionária, chega em Éfeso e fica aí mais de dois anos. Onde ele desenvolve um ministério rico. Um ministério extremamente produtivo. Éfeso, por ser uma cidade estratégica, fazia com que várias cidades ao derredor de Éfeso usufruísse dos benefícios daquela cidade. Não é à toa que as sete igrejas do Apocalipse, por exemplo, que estão na Ásia Menor, estão, de certa forma, interligadas e muitas delas voltavam-se para Éfeso como fonte de grande conhecimento. Então, quando Paulo planta uma igreja em Éfeso, junto com Priscila, Áquila e depois Apolo, e depois ele gasta tempo pastoreando aquela igreja, ele está, na verdade, meio que numa metrópolis daquela época, plantando uma igreja para que daquela igreja outra surgisse. E é bem provável que foi de Éfeso que boa parte das demais igrejas da Ásia Menor, então veio a nascer. E quando Paulo escreve esta carta aos Efésios, por mais que ele se dirija primeiramente aos Efésios, mas ele está com isso em mente. Esta é uma carta que iria circular e talvez causaria impactos nas outras igrejas, a partir da igreja de Éfeso. Esta carta tem sido utilizada na história da igreja por diversos pregadores. Martin Lloyd-Jones, para você ter ideia, fez uma série de sermões em Efésios, que rendeu oito livros. Pensa você, oito livros, só em Efésios. E não são livros pequenininhos, não. São livros aí de duzentas, trezentas páginas cada livro. Então, há muito conteúdo em Efésios. Naturalmente que eu não vou aqui gastar muitos anos expondo Efésios. Vou apenas gastar alguns domingos olhando para esta carta. Mas nós devemos caminhar, então, por Efésios, se Deus assim permitir, durante alguns domingos, talvez em torno de vinte a trinta domingos, nesta carta. E o que é que eu quero olhar com você, da preciosidade desta carta, nesta noite? Eu quero olhar com você o seguinte tema. Você só é o que é por causa de Deus. Você só é o que é por causa de Deus. Nesses dois primeiros versos, que abrem, na verdade, a carta, fica muito nítido, que só é possível ser alguma coisa no reino de Deus, por causa de Deus. Aliás, esta carta, isso vai ficar nítido. Deus é exaltado no capítulo 1, 2 e 3, por aquilo que fez, e por aquilo que Ele está fazendo com o povo dEle. Capítulos 4, 5 e 6, vai mostrar o que eu e você podemos fazer, por causa daquilo que Deus fez em nós. Você e eu somos o que somos, só por causa de Deus. E eu quero olhar duas lições com você. Primeira lição, é que em Deus, transformações são possíveis. Em Deus, transformações são possíveis. Onde que isso está? Isso está, tanto no remetente desta carta, quanto no destinatário desta carta. Se você olha no versículo 1, começa dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Toda carta tem o seu remetente, e o seu destinatário, aquele que escreve, e para quem é escrita. Não é diferente nesta carta. Mas o que é marcante nesta carta, é que tanto aquele que escreve, quanto aquele que recebe, são algumas coisas. Paulo é apóstolo. Os que recebem, são chamados de santos. São chamados de fiéis. Como que alguém pode ser um apóstolo, e como que outros podem ser santos e fiéis? O que unifica os dois, é que eles são o que são, por causa de Cristo Jesus. Olha aí de novo o versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Perceba, Paulo começa dizendo, eu sou o que sou, não por causa da minha própria vontade. Eu sou o que sou, por causa da vontade de Deus. E vontade é um ato intencional de Deus. Deus teve um desejo grande, de agir na história, e tornar um homem como Paulo, e um apóstolo dele. E você conhece a história, se você tem tempo de igreja. Esse homem não se chamava Paulo, ele se chamava Saulo. ele era um perseguidor da igreja. E olha como que a transformação se deu na vida de um homem, que era um legalista, um fariseu, um indivíduo apegado às minúcias da regra do povo judaico, um perseguidor da igreja, alguém que ia em busca de pessoas que adoravam, aqueles que diziam ser do caminho, que era Cristo. Um homem que outrora, é apresentado na escritura, como estando na morte do primeiro mártir da fé cristã, que foi Estevão. A primeira vez que você vê a expressão Saulo na Bíblia, é ele estando no julgamento de Estevão. E as vestes de Estevão, que foi apedrejado, foi jogada aos pés deste jovem ainda, Saulo. E ele começou, de certa forma, a sussurrar, a expressar ódio por esses cristãos. E ele cria um, ele lidera um grupo de perseguição, que entra na casa das pessoas, que prende gente, que arrasta pessoas aos tribunais. E os cristãos tem que sair fugidos de Jerusalém. Mas esse cara não desiste. Ele pede carta, e ele vai lá na cidade, onde esse pessoal fugiu para achar. Esse é um homem, legalista na religião que ele tinha. Esse é um homem, que perseguia, porque tinha alguém dizendo, ser o caminho que conduzia a Deus. Esse é um homem que agora, se torna um apóstolo de Jesus Cristo. Perceba que transformação é possível, por causa de Deus, ou em Deus transformações, são possíveis. Esse homem é o mais improvável, de se tornar alguém que prega o Evangelho. Se você vivesse no primeiro século, você agiria como Ananias agiu, quando Deus diz para Ananias, Ananias vai lá, que Saulo está convertido. Ananias diz não, o Senhor se enganou. Ele não, ele é o perseguidor. E Ananias era um profeta, Ananias era um mestre, Ananias era alguém temente a Deus, mas Ananias não acreditava, que era possível uma mudança dessa. A sociedade tem dificuldade, em acreditar em transformação de vida. A sociedade tem dificuldade, de acreditar que pessoas, que tem determinados passados, é capaz de ter uma novidade de vida. E essa carta abre dizendo, é possível, porque aquele que escreve, crê tanto nisso, que ele foi o próprio instrumento, de transformação na vida. Irmãos, de perseguidor, ele se torna apóstolo. O que é apóstolo? Apóstolo era aquele que, anunciava em nome de alguém, tinha autoridade. a fala de um apóstolo, não é uma fala qualquer. A fala de um apóstolo, representava aquele que o enviou. E essa carta que você está lendo, a carta que os Efésios recebeu em mãos, não é uma carta escrita, porque Paulo quis. Não é uma carta de opinião, sobre como que está a cidade, como está a política, como está a cultura, como está a arte. Não, é uma carta, de alguém que fala em nome de Deus. Por isso que a frase é importante, Paulo apóstolo, de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Talvez, você diz, mas como pode alguém, que tem o passado que tem, falar em nome de Deus? Aprenda uma coisa, eu e você, podemos nos levantar, e falarmos em nome de Deus, independente do passado que nós temos, porque a vontade de Deus, é quem muda as nossas vidas, e nos coloca no posto que Ele quer. E assim é Paulo. Não pensa você, que foi fácil aceitar essa cena. Ele foi expulso, de algumas cidades, porque ele falava em nome de um outro reino, falava em nome de um outro senhor. Mas Paulo está exatamente, preso, quando ele escreve essa carta. Ele está no finalzinho de Atos. Lá em Roma. E lá em Roma, preso, Deus move o coração deste homem, para escrever uma carta, para uma igreja, e para um povo, que somos nós. E Paulo está escrevendo, não por vontade própria, mas por vontade de Deus. Transformações assim, acontecem ao longo da história. Aconteceu com Mateus, Mateus era um coletor de impostos, de repente se torna um apóstolo. Eu e você, temos testemunho na história, de pessoas que tinham um passado terrível, e Deus os tornou em grandes coisas. Naturalmente que hoje, ninguém se torna apóstolo. Tem muitas pessoas, arrogando o título de apóstolo. Mas apóstolo é aquele que viu o Cristo. Forçam apenas os doze. E Paulo, Paulo vai dizer que ele foi um nascido fora de tempo. Não tem mais apóstolo. Mas será que o fato de não termos apóstolo, significa que Deus não coloca pessoas em alguns postos? Lógico que ele coloca. E ele coloca você como discípulo dele, como arauto dele, como testemunha dele. Isso não é só de apóstolo. Isso é para todos aqueles, que tiveram a vida transformada. E aquele que tem a vida transformada, ele pega uma mensagem apostólica, e transmite aos outros. De tal forma que se você já teve a sua vida transformada, saiba que através desta carta, Deus está dando a você, aquilo que ele deu a Paulo. Ele está dando a você as mesmas palavras, dizendo para você, você tem essas palavras agora. Para você sair e transmitir aos outros. Você já vai sair nesta noite, ciente de uma responsabilidade, de uma transformação que aconteceu com você. E você pode sair e anunciar para os outros. Transformação é possível, por causa de Deus. Paulo é o exemplo disso. Mas não só Paulo. Os Efésios também é exemplo disso. Eles são chamados aqui de santos. São chamados de fiéis. Mas esta não é a história deles do passado. Éfeso era uma cidade terrível. E boa parte dos membros da igreja de Éfeso, eram gentios. O que é gentios? Na história bíblica, você tinha no Antigo Testamento, o povo judeu, descendente de Abraão. Esses foram os criados debaixo da lei do Senhor. Esses tinham bons comportamentos. Se fossem os dias de hoje, seriam mais ou menos aqueles que nasceram na igreja. Mesmo não sendo convertidos, mas tem boa conduta. Foi educado bem. Os gentios não. Os gentios eram pessoas pagãs. E nesta carta Paulo vai dizer, vós outrora eram inimigos. Vocês estavam envolvidos com imundícia. Esta é uma carta muito forte. Onde Paulo está dizendo daquilo que aconteceu com os leitores deles. Como que um povo que vivia em uma cidade pagã, com costumes terríveis, com vida destroçada, se tornam santos e fiéis. Também por causa de Cristo Jesus. Olha lá o verso 1 de novo. Olha o verso 1 de novo. Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Vamos ler agora? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Estes que eram chamados de inimigos, filhos da ira, outrora viviam sob influências demoníacas. Tudo isso Paulo vai dizer na carta, que eles viviam assim. Mas agora eles são chamados de santos. Santo é separado, consagrado. Esse pessoal foi consagrado, tirado do uso comum, tirado de uma vida comum que eles tinham, para algo diferente. Tudo isso em Cristo Jesus. Fora de Cristo não tem essas coisas. Fora de Cristo, Paulo continuaria sendo o terrível fariseu perseguidor. Fora de Cristo, os efésios continuariam sendo os gentios distantes da graça de Deus. Mas por causa de Cristo, em Cristo, as coisas fazem diferença. Aliás, esta é uma carta, irmãos, que trata muito dessa palavrinha, em Cristo ou nele. É a carta que Paulo mais usa esta expressão. Em Cristo, nele, no Salvador. O nome disso é união mística com Cristo. Uma união misteriosa com Cristo. Nós vamos ver muito disso ao longo da carta. O que que Deus faz quando Ele nos uniu a Cristo? Pessoas são chamadas aqui de estarem ressuscitadas com Cristo em Efésios. Paulo vai dizer que eles estão reinando com Cristo. Paulo vai dizer que eles estão tão unidos a Cristo, que é como corpo e cabeça. Separa uma cabeça de corpo, não tem jeito. Ele diz assim, e vocês? Vocês são o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça de vocês. Paulo vai usar aquela metáfora linda de casamento. Dizendo que assim é a relação que Cristo tem conosco. Tudo isso, irmãos, flui dessa realidade que muda a vida, está ou não está em Cristo. E eu não posso terminar este primeiro ponto sem deixar de perguntar para você que veio aqui nesta noite. Para você que está acompanhando online também. Você tem certeza que você está em Cristo? Você tem essa convicção na sua vida? Qual é a base de transformação na sua história? Se é Cristo, você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas do passado ficaram para trás. Primeira lição. Em Deus, transformações são possíveis. Você viu o Saulo, um judeu legalista, perseguidor da igreja, se tornou um Paulo, um apóstolo de Jesus para os gentios. Você viu os Efésios, pessoas gentílicas, que agora se tornam santos e fiéis em Cristo Jesus. Tudo isso por causa da vontade de Deus revelada. Mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda e última lição nesta noite. E a segunda e última lição desta noite, é que em Deus, há o que precisamos para a nova vida. Em Deus, há o que precisamos para a nova vida. Não basta uma transformação. Não basta mudar a identidade de alguém. Não basta pegar alguém que é de um determinado país e dar a ele cidadania de outro. Você precisa ensinar ele a viver em outro país. Você precisa ensinar ele a falar uma nova língua. Você precisa ensinar ele a se interagir com a cultura. Você precisa abrir portas para que ele tenha relacionamento com as pessoas do outro país. De certa forma, a carta aos Efésios vem mostrar isso. Não há apenas uma transformação de vida, mas há poder para uma nova vida. E onde está isso? Claro, no texto aqui de Efésios. No verso 2. Olha aí comigo o verso 2. Vamos ler todos o verso 2? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Se ele é apóstolo por causa de Deus, se eles são santos por causa de Cristo, ele está dizendo agora a graça e paz também da parte de Deus e de Cristo Jesus. Graça e paz são duas coisas que você precisa para viver uma nova vida. Aliás, são as únicas coisas que de fato você precisa para viver. Graça e paz. Nós estamos em uma época muito, meio que nubulosa de acontecimentos. E as pessoas estão querendo que aconteçam muitas coisas para que elas possam viver. Há duas coisas que sem elas é impossível você de fato viver. Graça e paz. E a graça e a paz que pode ser oferecida para que alguém viva uma nova vida. Ela não tem origem humana, mas tem origem divina. Paulo diz isso, Paulo diz que a graça e a paz vem da parte de Deus. E da parte de Jesus Cristo. Não é algo que vem do apóstolo. Não é algo que vem da igreja. É algo que vem única e exclusiva de Deus. Apóstolo prega. A igreja reúne. Mas graça e paz só vem de Deus. Por isso que é possível pessoas caminhar ao lado de pessoas que pregam a palavra e nunca desfrutar de graça e paz. Por isso é capaz de alguém estar dentro de uma instituição e nunca ter graça e paz. Porque não se voltam para a fonte da graça e paz que é Deus. A carta aos Efésios vem para mostrar o poder que há para esta novidade de vida. O que é graça? E há muitas definições de graça. Uma das mais famosas é que graça é favor imerecido. E não tem nada de errado com essa definição em si. Mas eu quero chamar a atenção para um aspecto mais amplo de graça. Graça não é apenas um favor imerecido. Mas graça é um favor feito para quem merece o pior. Graça é um favor feito a inimigo, não alguém neutro. Graça é algo que vem de Deus em benefício das nossas vidas. Mesmo nós merecendo o ódio de Deus. E sabe que isso fica claro nessa carta. No capítulo 2 Paulo vai dizer, vocês são filhos da ira. Vocês são filhos da ira. Mas Deus sendo misericordioso. Pela graça salvou vocês. Essa é a graça manifestada. O que é paz? O homem é um ser em conflito. O homem vive em conflito nas dimensões principais da existência dele. Ele vive em conflito com o Criador dele. Ele vive em conflito consigo próprio. Ele vive em conflito com o próximo. Ele vive em conflito o tempo todo. E Paulo está dizendo, ei, deixa eu dizer para você que tem um lugar que pode dar paz nessas três dimensões. E saiba que, de fato, só vai existir paz com você, paz com o próximo, se primeiro você consertar a relação com Deus. E a partir da relação com Deus, que paz vai ser possível ser vivenciado. Irmãos, esta carta, de certa forma, é um desdobrar destes dois primeiros versos. No capítulo 1 a 3, Paulo vai dizer o que a graça de Deus fez. No capítulo 4 a 6, Paulo vai nos chamar a viver uma vida em paz. Sabe algumas áreas que Paulo vai dizer que tem conflito? Ele vai dizer, por exemplo, da área envolvendo o trabalho entre patrão e senhor, na carta dele aí. Ele vai tratar disso mais à frente. E ele vai dizer que tem paz para esse tipo de relacionamento que vem de Deus. Nas ideologias você não encontra um conceito que é capaz de dar paz para pessoas das mais diferentes classes sociais. Aqui vai dizer, por exemplo, de como é possível ter paz numa relação difícil nos nossos dias. Relação de pai e filho. Efésios vai tratar disso. Vai dizer como criar filhos de uma forma que eles não fiquem irados com os pais. Ele está dizendo de como agir com paz nessa relação. Vai dizer sobre algo que dá briga o tempo todo. Marido e mulher. Ele vai dizer, ei, a graça e paz para esse tipo de relacionamento. Ele vai dizer para um grupo que vivia em ódio racial. Judeus e gentios. Paulo vai dizer, ei, Deus quebrou a barreira de separação. Uniu vocês. Vocês podem viver juntos. Em um mundo que está colapsando. No meio de tantas e tantas narrativas. No meio de tantas e tantas divisões políticas, ideológicas de países. Guerras e mais guerras são levantadas. Tem algo que é capaz de unir pessoas das mais diferentes matrizes? Sim. O evangelho de Jesus Cristo. E é isso que Paulo vai deixar claro aqui. A graça e paz para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para os efésios. Irmãos, essa graça e paz está presente na vida do Paulo. Eu já disse para você que Paulo está preso. Estar preso envolve incertezas quanto o amanhã. A última vez que Paulo viu pessoas de Éfeso, foi quando ele estava de passagem em Mileto. E ele mandou chamar os presbíteros dessa igreja. E ele disse, eu estou indo para Jerusalém. Eu não sei direito o que acontece lá, mas eu sei de uma coisa. Eu vou ser preso, porque Deus tem dito que cadeias me aguardam. E ele se despede chorando. Ele diz, olha, por muito tempo eu pastorei vocês. Eu investi na vida de vocês. E é bem provável que a gente nem nos vejamos mais. Ele vai a Jerusalém. De fato, lá há uma conspiração. Ele é preso. Ele passa por alguns tribunais em Jerusalém, em Cesareia. Mas ele apela para César, para Roma, porque ele é cidadão romano. E eles colocam ele no navio para ir para Roma e sofrem um naufrágio no navio. E esse cara quase morre durante essa viagem. E ele para numa ilha. E nessa ilha ele é ainda atacado por uma vírbora. Uma serpente o fere. E ele deveria então estar morto, mas Deus o preserva com vida. E ele chega em Roma. Está preso em uma casa. Aguardando o que vai acontecer com ele. Não é a última prisão de Paulo. Graças a Deus ele vai sair livre de lá. Mas ele ainda não sabe disso. Quando ele escreve, aliás, aos filipenses, nesse mesmo contexto, ele diz. Eu não sei o que vai acontecer. Aos efésios ele também não sabe. Mas ele está dizendo. Ei, eu vivencio uma paz que excede todo entendimento. A graça e paz para vocês. Porque Paulo desfrutava disso. Eu e você precisamos desfrutar. De uma graça e paz. Quando você olha para o capítulo 1, verso 1. Você encontra essa missão. De ser santo e fiel. Às vezes você esquece do lugar em que essas coisas iriam acontecer. Olha o versículo 1 de novo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Vamos ver agora. Aos santos que vivem em Éfeso. Que vivem em Éfeso. E fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, esses santos não vivem no monsteiro. Esses santos não vivem isolados. Esses santos vivem em uma das cidades, uma das cidades mais corruptas naquele primeiro século. E como ser santo? E como ser fiel em um contexto assim? Somente através da graça de Deus. Deixa eu descrever algumas coisinhas que tinha em Éfeso. Éfeso era provavelmente a terceira ou a quarta cidade mais importante do tempo de Paulo. Tinha uma população em torno de 200 a 250 mil habitantes. Era uma cidade mais populosa do que Colatina. E nós estamos dizendo, há quase 2 mil anos atrás, quando o número de população era menor. E lá ainda já era uma cidade que tinha mais gente do que a nossa cidade. Quase o dobro. Era um lugar onde a adoração ao imperador de Roma era muito forte. Foi encontrado, anos recentes, uma imagem que representava o imperador Trajano. O imperador Trajano viveu depois de Paulo. Mas essa imagem remete àquilo que acontecia nessa cidade. E Trajano está com um pé sobre o mundo. E essa imagem está apontando como que o imperador se considerava aquele que governava o mundo. É uma cidade assim, onde tinha tentativas de construir templos para adorar determinados governantes. Éfeso era uma cidade portuária. Isso fazia com que a rota comercial passasse naquele lugar. Mas isso fazia com que a imoralidade sexual fosse muito forte. Em Éfeso existia um bordel muito famoso. A sexualidade estava a flor da pele naquele lugar. Em Éfeso existia um templo enorme, belo, conhecido como uma das sete maravilhas do mundo. Era um templo consagrado à Diana dos Efésios. Este templo tinha colunas possuindo 18 metros de altura. Pensa que tamanho de templo é esse. Que coisa que atraía turista, era símbolo de poder, voltado para uma divindade. Esse lugar tinha um anfitriato em Éfeso. Que certa feita eles queriam levar Paulo para aquele lugar, onde tinha, cabia muita gente naquele lugar. Quase 20 mil pessoas. E eles estavam gritando, grande a Diana dos Efésios. Querendo matar Paulo, querendo apedrejar Paulo. Essa era uma cidade onde Diana dos Efésios era chamada de Rainha dos Céus. A Senhora, a Salvadora. E pessoas iam a este templo. E tinha um grupo lá. Que tinha sido chamado para ser diferente. Que tinha chamado para ter uma relação de fidelidade a Deus. O passado deles, eles viviam nisso tudo. A carne deles, desejava aquelas coisas. Mas Paulo está dizendo, vocês são separados. Vocês são fiéis. Vocês foram feitos nova criatura. Vocês têm graça e paz da parte de Deus. Para vocês viverem esta realidade. Vocês têm graça e paz para enfrentar uma das grandes batalhas da história. É ir nessa carta aos Efésios. Que você tem aquele texto famoso. Dizendo que nós devemos revestir da amadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Paulo está dizendo aqui. Vocês têm uma paz para estar sofrendo ataques. De principados e potestades. E vocês têm uma graça para manter-se firmes no dia mau. Perceba como é que estes versos 1 e 2. Apenas antecipa para nós. O que é esta carta. Esta é uma carta. Que vai nos ensinar. O poder transformador que há em Cristo Jesus. De nos fazer uma só igreja. Vivendo uma vida diferente do lugar em que nós estamos. Porque nós temos uma relação diferente com o nosso Deus. Eu quero terminar lembrando você. Você só é o que é por causa de Deus. Se você tem uma nova vida, é por causa de Deus. Se você tem um chamado para alguma coisa, é por causa de Deus. Se você é santo, se você é fiel, é por causa de Deus. Em Deus, transformações são possíveis. Talvez você que me ouve, você não vive uma realidade dessa. Talvez tudo isso que eu falei não é realidade para você. Mas transformações são possíveis. E é possível nessa noite, você sair transformado, por causa da vontade de Deus. Em Deus, há tudo o que você precisa, para viver essa nova identidade. A graça e paz. Essas coisas estão juntas. Só tem paz, aquele que primeiro foi alcançado, pela graça de Deus. E a graça de Deus gera paz em nossos corações. Vamos ler novamente, versos 1 e 2. Vamos ler todos a uma só voz. Irmãos, nós só começamos esta carta. Há muito a ser visto nos próximos domingos. Essa graça e essa paz vai se manifestar, de várias formas, nesta carta. Eu quero encorajar você, quero desafiar você, a ler esta carta. Tem só seis capítulos. Só seis. Mas eu quero então desafiar um pouquinho mais do que ler a carta. Quero desafiá-lo a ler esta carta, numa só sentada. Chegar, não hoje, pode ser amanhã e tal. Você lê ela, no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Afinal de contas, quando você recebe uma carta. Hoje você não recebe mais carta, mas no passado você recebia carta. Ou quando você recebe um e-mail. Você faz como? Você lê um pedacinho? Não. Você lê o e-mail, tudo para entender. Então faça isso. Paulo escreveu algo por vontade de Deus, para que você leia. Então leia ela toda, num só dia. E aí depois você vai lendo todo dia um capítulo. E volta nisso, para ver os detalhes. E domingo que vem, nós nos voltaremos novamente, para aquilo que Deus deu a Paulo. Por vontade dele. Para que a história pudesse ouvir durante todo o tempo, aquilo que Deus tem. Vamos orar? Deus, obrigado porque, de fato, transformações são possíveis. Os nossos olhos testemunham disso diariamente. Como que vidas quebradas são construídas. Como que relacionamentos destruídos são refeitos. Como que inimigos são reconciliados. Como que pessoas que viviam vida errante são aproximados ao Senhor. Obrigado porque tudo isso é possível em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não apenas nos transforma. Mas o Senhor nos educa com a Tua graça. E o Senhor nos dá paz em meio a tantas batalhas em que nós enfrentamos. Ser fiel a Ti, ó Deus. E ser santo na cidade de Colatina não é fácil. Se for através de nós mesmos. Mas se for através da graça que nos tornou santo. É possível sim, viver uma vida separada. Uma vida diferente. Mesmo em meio a tanto paganismo, a tanta secularização. Nos ensine, ó Deus, a ver e perceber que nós só somos o que somos. Por causa de Deus. Deus é quem deve ser adorado e exaltado. Nós oramos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.